e fala galera como é que vocês estão de joia hoje foi um dia de mudança aqui na minha casa e aí vocês querem ver um pouquinho o tanto de mudança que já foi puxado vou mostrar para vocês para quem mora em alto garças daqui uns dois três dias essa casa que vai estar livre aí para alugar agora não sei se já tem gente que se o jadson que toma conta que se ele já alugou para alguém tem alguém na espera se não tem isso eu já não sei dizer também mas se alguém tiver interesse aí 800 conto aluguel aqui ó tá vendo aí que era o salãozinho da minha esposa aqui onde tem um nosso cano sai de água aqui tomada nova coloquei a pouco tempo aqui ficava a sala dela amanhã ela vem tirar esse quadro aí também que é onde ficou o roteador de internet tem um fio que já está aqui na semana passada aqui global telecom pessoal que vim morar aqui quiser até a global o toquinho do moleque que o meu meu espaço da bagunça mexendo com mudança tirando guarda-roupa tudo bagunçado que o meu setup aqui que é o setup aqui do chroma key vocês vão por aqui ó meu rebatedor meus trens aqui aqui em cima da mesa tudo zoada aí tem que organizar tudo mexer com mudança é zica e tem mais minha tranheira aqui de iluminação cabaiada tripé e aí vai meus instrumentos aqui ó e a bagueira toda que é o banheiro e eu já vou dizer para quem for morar nessa casa aqui já vou dizer para vocês ó e essa caixinha aqui ela essa privada desde que eu mudei para cá e eu acho que a queda de água daqui até a fossa é muito pouca a queda de água então se você fazer um cocôzão meio grande aqui não desce tem que jogar com um balde de água aí a água sobe até em cima e parece que tá entupido o vaso mas não tá entupido você vai jogando água jogando água e daí a merda vai tudo embora aqui atrás nessa pia essa casa tinha um fedor e aí na verdade ainda tem um fedorzão na porta o fedorzão pode te dizer né qualquer banheiro que você caga aí ele faz o fedorzão né mas a casa aqui ela fede um pouquinho merda dentro de casa mas é uma casa muito boa boa mesmo esse aqui é meu equipamento onde eu ligo o chuveiro aqui ó só aperta o botão e chuveiro já liga aí apertou o botão chuveiro desliga temporizador casa com um monte de menino menino faz festa debaixo do chuveiro e até às vezes eu mesmo fico pensando na na vida debaixo do chuveiro bota para derreter o chuveiro então isso daí é um limitador ele tem um tempo aí seis minutos é o banho aí depois de que acabou seis minutos ele passa três minutos desligado você pode apertar o dedo lá tanto que for que ele não liga aí ele só vai ligar depois de três minutos de novo mais seis minutos então quando a mulher ia tomar banho ela banhava tudo ali e tal tal aí acabava o tempo ela ensaboava o cabelo desembaraçava o cabelo e tal permitia creme daí depois voltava a ligar de novo nunca foi problema sem dizer às vezes que ela lavava no tanque também tem um guarda-roupa aqui que tá faltando carregar ainda tem aqui essas duas beliches faltando carregar a sala tá tudo aqui ainda aqui é o meu quarto tem esse guarda-roupa aqui essa cama esse ventilador aqui é a bagunça zona da cozinha e tem aqui um monte de louça aqui para guardar ainda vou mostrar pra vocês aqui ó a bagunça bagunça abaixei com mudança ó tremera minha ferramenta compressor aqui é uma dispensa assim ó e a caixada aqui um monte de trem velho que a gente vai guardando a lixada sabe e nunca desfaz de lixo sabe aqueles aqueles negócios que você sempre pensa assim ah é um dia eu preciso e você vai guardando 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 e nunca 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 é nunca usa mas sempre ver e mexe é um trem bom que dá para usar né é um trem que é você não não desfaz é desse jeito uma de fiozeira e trem tem umas vasilha aqui ainda e as máquinas aqui ai deus aqui tem mais um meu carrinho de picolé aqui onde nós vendi um picolé aqui na cidade do alto garça casinha do cachorro centrífuga máquina de lavar e aqui no fundo tem um quintalzão bem grande aqui ó uns rodinhas aqui rastelo tem mais uns trem lá debaixo daquela toinha lá ó carriola mais um monte de treineira lá que eu tenho que jogar tudo no lixo um monte de trem velho tem que dar um talento no quintal para entregar a casa a casa perfeita né galera casa aqui é boa para caramba show de bola casa é só que eu pagava aqui 700 reais já quase dois anos aí subiu para 800 plena pandemia aí eu não dou conta aí Jumarzinho ó trabalha só de motorista um vídeozinho ali de vez em quando esses meses passados aí eu passei foi mês inteiro sem fazer um vídeo pago 60 real por mês de imposto da CNPJ que eu tenho não tava nem se pagando aí é pura bucha graças a deus começou a aparecer um serviço aí deus tá abrindo as portas aí umas bênçãos aí em alto garça que tem tem me dado serviço para mim fazer aí os meus trabalhos de vídeo aí que é o que eu gosto né e é isso aí essa aqui é a mudança que foi puxada já hoje né e o que tem ainda amanhã tem que arrancar todas essas cortinas ai deus amanhã é outro dia é isso aí pessoal gostou do vídeo aí muito obrigado a todos vocês que me segue aí que é inscrito no canal aí muito obrigado mesmo Deus abençoe a cada um aí que curte meus vídeos que me segue aí um jeito tão simples né os meus vídeos eu não tenho nem tempo para editar no início do canal aí meus primeiros vídeos era tudo editado eu tinha um tempo me dedicava mais ao canal mas agora não tá tendo como galera agora quando eu perco tempo perco não não é perder tempo né quando eu faço as edição para mim não é o fato de perder tempo mas é o fato que ocupa o tempo eu posso dizer assim entendeu quando eu estou editando agora já é profissionalmente entendeu o meu tempo para edição é só com edição profissional aí para quando eu digo profissional é o fato de ser remunerado entendeu fazendo de vídeo a profissão entendeu cadê a chave da oi ai eu não sei onde eu botei a chave será que essa chave aqui da porta pois é então por isso que meus vídeos andam assim meio zoadinho sabe mas obrigado a cada um que acompanha aí eu vou apagar todas as vezes aqui vou dar um tomar um banho agora fazer um trem para comer ali sei lá o que tem para comer ali vou ter que ver ali agora vamos ver o que vai ter ali dormir cedo que amanhã tem que trabalhar tchau gente muito obrigado a todos Deus te abençoa fui